Eu vivo do jeito que eu quero Deitou na minha cama e quer dormir com o travesseiro Folgado, não venha não Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada a viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuará, se cê vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair, nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora Não vem me controlar, folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Folgado, maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Eu nunca tive lei E nem horário pra sair, nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora, melhor sair agora Não vem me controlar, folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio, folgado Maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu chamei você de namorado Dá um arrepio só de imaginar Folgado Tchau! 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 Obrigado.